Alerta! Uma crise sem precedente envolverá a Terra entre 2020 e 4 e 2026. Mensagem, Divaldo Franco. Bem-vindos, amigos espirituais, a esta jornada de reflexão e inspiração no canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Hoje, exploraremos um tema que tem despertado a curiosidade e a contemplação de muitos, as visões e alertas de Divaldo Franco sobre os anos que se aproximam. Um renomado médium e mensageiro da doutrina espírita, Divaldo Franco nos deixou pistas sobre um período de desafios sem precedentes que a humanidade enfrentará entre 2024 e 2026. Atenção! Este vídeo é traduzido em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, tradicional, chinês, japonês, árabes, híndio, korea, dano e hebreu. Neste vídeo, mergulharemos nas implicações de Divaldo Franco e buscaremos compreender os possíveis por trás de suas palavras. Abordaremos questões como a crise iminente, o aumento previsto de suicídios e as mudanças profundas que o mundo está experimentando. Mais do que um alerta, essas visões podem ser uma oportunidade de crescimento espiritual e união. Afinal, como podemos nos preparar espiritualmente para os desafios que se aproximam? Como podemos ser os construtores da nova era espiritual que está surgindo? Juntos, vamos explorar essas questões e buscar a luz que guiará nosso caminho em meio à incerteza. Se esta mensagem ressoar em seu coração, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, ajudando a espalhar a verdade espiritual. Fiquem conosco enquanto exploramos essas visões e buscamos entender o que o futuro nos reserva. Iremos começar essa jornada de reflexão e esperança. Vamos à mensagem do querido Divaldo Franco. Divaldo Franco, um renomado médium nos tempos atuais, é um dedicado mensageiro das palavras consoladoras e esperançosas da doutrina espírita, transmitindo a mensagem de Cristo. Em uma de suas visões, Divaldo previu que entre 2024 e 2026, a humanidade enfrentaria uma crise sem precedentes, um ponto crucial para o destino coletivo. Embora Divaldo não tenha detalhado essa crise em profundidade, seu breve aviso desencadeou reflexões e levantou especulações sobre sua natureza. Em um período incerto como o nosso, algumas interpretaram essa previsão como uma possível ressurgência da pandemia global que já havia afetado o mundo ou como uma profunda crise econômica decorrente das consequências dessa mesma pandemia. Divaldo Franco também fez um alerta sobre o aumento previsto de suicídios em 2025. Embora ele não tenha fornecido todos os detalhes de seu pronunciamento, ele acordou três fatores que contribuíram para essa triste realidade. Ansiedade, medo e solidão. O cenário global tem sido marcado por uma série de desafios nos últimos anos, incluindo questões de saúde pública, mudanças climáticas, políticas pesadas e econômicas, entre outras. Isso torna a previsão de Divaldo algo digno de consideração, mesmo que a natureza exata da crise não tenha sido especificada. Muitos desses veementes não como destinos inevitáveis, mas como chamados à reflexão, ao autodesenvolvimento e à solidariedade mútua. Em vez de incutir pânico ou medo, esses alertas podem inspirar ações positivas, promover a solidariedade e fortalecer a conexão espiritual. Mesmo em meio às turbulências em várias áreas, os crescentes entre as nações geraram apreensão global. A expansão territorial da Rússia, a formação de alianças de poder, como a aproximação entre China e Rússia, e a cooperação entre Estados Unidos, Inglaterra e França, são provas disso. No entanto, a verdadeira batalha não ocorre entre as nações, mas dentro de cada indivíduo. São as lutas internacionais contra o egoísmo, as paixões descontroladas, a vaidade e o orgulho que realmente importam. Quando essas batalhas internas se refletem nos líderes mundiais. E agora vamos entrar na era das revelações. Tudo o que foi escondido será revelado de maneira transparente e nítida. Este é o momento aguardado por todas as almas que fazem parte da vasta família terrena. O sistema passa por uma autodestruição. Mas, afinal, o que representa esse sistema? Na verdade, é difícil resumir em uma única palavra. O sistema abrange tudo o que conhecemos e que existe neste planeta Terra desde os primórdios da humanidade local. As provas e expiações que constituíram parte das experiências vividas aqui, assim como as complexidades introduzidas pelas raças sombrias que chegaram posteriormente. Tudo isso está sempre alinhado com as leis que governam o universo. Finalmente, chegamos ao fim deste grande ciclo de expiações e provas. O planeta Terra avançou para um novo estágio na espiral galáctica. Retomando os princípios ensinados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, é interessante notar que a guerra e os conflitos são interpretados como manifestações de nossa natureza ligadas aos instintos primitivos. No entanto, à medida que progredimos na nossa jornada espiritual, desvinculamos esses instintos e abraçamos a verdadeira essência da fraternidade universal. Também testemunharemos uma transformação significativa nas profissões. Muitas delas perderão seu propósito anterior, enquanto outras serão adaptadas às novas situações e surgirão novas atividades que nunca antes foram realizadas. É importante ressaltar que o conhecimento não será perdido, pelo contrário, será melhorado. Além disso, é crucial mencionar novamente que ninguém ficará desempregado, pois o suporte virá por meio dos novos sistemas que já foram implementados. A área de produção de alimentos também passou por transformações significativas. A comida se torna mais orgânica. Com as energias renovadas da Terra, até mesmo os vegetais estão se adaptando para se alinhar com as novas energias do corpo humano. À medida que a luz na Terra aumenta, o corpo físico se torna mais leve. Essas mudanças se manifestam em todos os níveis, seja no reino vegetal, animal ou mineral. A indústria farmacêutica também enfrentará desafios, pois a cura se tornará mais natural e acessível. Tratamentos baseados em pranas e nas energias naturais da Terra irão combater eficazmente as doenças. Essas mudanças não ocorrerão abruptamente, pois uma transição drástica seria catastrófica. No entanto, estamos testemunhando um aceleramento de todos esses processos. Estamos na ponte, como mencionado acima, onde um ciclo que envolve expiações e provas se encerra para aqueles que absorveram as lições ao longo do caminho. Apesar das incertezas que o horizonte atual possa sugerir, o futuro se apresenta radiante. Será um mundo onde os laços de amor e fraternidade prevalecerão sobre divisões e conflitos. Uma era em que a humanidade, aprendendo com seus equívocos, caminhará unida, celebrando as verdadeiras riquezas do Espírito. Diante de tudo isso, qual é a sua perspectiva dos próximos anos que se aproximam? Seria a divulgação dessas mudanças uma forma de alertar ou de preparar espiritualmente os indivíduos para os desafios que se avizinham? Mais importante ainda, como podemos, juntos, ser os construtores da nova era espiritual que está surgindo? Se esta mensagem ressoou em seu coração, compartilhe e nos ajude a espalhar a verdade espiritual. A todos vocês que estiveram conosco, nossos sinceros agradecimentos. Que todos possam encontrar paz e muita luz em seus caminhos.